Música Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Do que você precisa de um retoque total Ou transformar o seu reço em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada em cada um Possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, 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 uh